Olá, bem-vindos ao primeiro programa Vida Consciente. Conversaremos hoje com uma figura emblemática, Marciano Schmidt, artista plástico, pintor, escultor. Acompanhem conosco toda essa história. Estamos aqui no ateliê, espaço, garagem, lugar, cantinho. Ou seja, onde essa pessoa aqui extraordinária consegue achar aqui a sua inspiração, ter a paz, ter o momento para criar essas obras aqui que vocês vão ver durante toda essa nossa conversa. É um lugar singular no centro de Novo Hamburgo, uma pessoa singular no centro de Novo Hamburgo. E a gente vai buscar aqui trazer um pouco nesse nosso bate-papo, nessa nossa conversa totalmente informal. Tenta ser, tenta ser, buscamos isso, mostrando um pouco do que é a essência de um artista, a essência de um ser, a essência do que é acreditar em algo, fazer esse algo e transformar isso na sua vida. Música Música Como tu enxerga o teu trabalho? Se manifestando e trazendo? Como é que tu enxerga o teu público? Ou o público que te enxerga, ou que te convive, ou que conhece? O marciano que nem eu conheço, uma pessoa singular, uma enciclopédia viva. Curioso. Um eterno curioso. Como é que tu sente isso? E como é que tu consegue te... É, sabe o que é que é? Eu acho que existe assim, ó. Tu tem... Quando se é jovem, né? Tu nota hoje que sempre arte... Arte é uma coisa interessante. Primeiro eu teria que botar o papel da arte dentro do contexto. Aparentemente, arte é superfluo. Aparentemente. Só que quando tu for... Se tu extrair arte do mundo, tirar arte do mundo... Primeiro que tu não vai ter mais modelo de carro. Porque o carro ainda é feito... Por pessoas que têm noção de escultura. Ainda a maquete é feita de argila. Né? Depois ela é escaneada e coisa e tal. Tu não vai ter arquitetura. Tu não vai ter um prédio que não seja apenas um bloco. Aquelas tentativas mais ousadas. Tu não vai ter isso. Tu não vai ter música, né, cara? Um mundo sem música é impossível, né? Não existe. Não deve imaginar. É. Tu não vai ter poesia. Tu não vai ter imagem. Porque mesmo a publicidade mais bagaceira... Não deixa de ser um ato criativo. Então, tudo é arte. Né? Então, se tu não botar arte na jogada, tu vai vender um carro que não precisa carroceria. Pra quê, cara? Os bancos lá e o motor tá... Sabe? Quando tu entrar no pragmático. Então, a arte é antipragmática e, ao mesmo tempo, ela é complementar do cara. Tudo que se faz é arte. Então, o cara que nega isso. E tu nota que, às vezes, muitas vezes, existem tendências à negação da arte. Das propostas da arte. Porque acham que a arte tem um papel educativo. Tem. Mas não no sentido que o cara quer. A arte não prega... Nunca pregou moral. Não prega ponto de vista. Tu vai ter artistas mais engajados com um lado ou menos o outro. É natural também. Também é usado. Mas, principalmente, ela não impõe nada a ninguém. Ela apenas existe. E, nesse existe, muitas vezes, uma imagem pode mudar o teu... Pode provocar o que a gente chama de deslocamento. Então, essa é a função. A outra função do artista... O que eu penso que eu sou? Eu hoje estou assim. Eu já pensava que eu era. Eu sempre pensei que eu era. E, hoje, com as redes sociais e tudo, eu estou entrando em uma coisa muito bacana. Estou sabendo o que os outros pensam que eu sou. Então, ao mesmo tempo, o que é... Ah, tem caso... A arte é uma missão. Não tem missão. É uma coisa que aconteceu. Primeiro, ela é um exercício de liberdade. Eu acho que isso é todo na arte. Exercício de liberdade. Segundo, é digerir o mundo que tu vive. O meu mundo é esse. Se eu estivesse morando em Nova York, talvez eu estivesse pintando coisas bem diferentes. Entendeu? Mas o meu mundo é esse. É Novo Hamburgo. É aqui a Rua Gomes Jardim. É o bairro Centro. Aquela coisinha. Essa é a minha tarefa. É lomba. É lomba. Exato. Não esquece de lomba. É aquele braço rural de lomba que me botou muita ideia, muita estética na minha pintura. Botou muita estética. Aquela coisa da árvore, da pedra. Da natureza. É. Aquilo movimentou. Há pouco eu estava falando do quadrinho aqui. Aquilo ali vira também. Aquilo me provocou deslocamentos. Então, hoje, eu acho que a coisa é muito bacana nisso, na possibilidade. Eu disse que a conclusão que o trunfo maior de tudo que se faz é a possibilidade de continuar fazendo. Tem uma coisa que é superior a Deus, que é o mercado. Tá? Então, o que que tem? O mercado precisa de nivelamento. Não nivelamento alto. Não é claro. Por exemplo, eu não me considero um viciado em consumo. Nem tenho condições de ser assim. mas eu não sou nada interessante para o mercado. Não sou nada interessante. Tá na contramão do perfil. É, os caras não gostam. Eu vou lá, se eu vou comprar, eu vou levar para pagar uma coisinha. Eu quero só isso. Eu quero o quê? Eu não compro o que eu quero. Eu compro o que eu preciso. E isso é contra o mercado. Então, se tu começar a professar a teoria, essa teoria pela linha da pobreza, que é pobreza, boa, como se diz, tu fatalmente vai ser detonado. Aquela história do tempo que nós falamos ontem, né? O mercado, ele precisa sobreviver, né? Ele tem esse aspecto. E a gente, olhando um pouquinho para dentro, o que que a gente tem? Esses dias a gente estava discutindo sobre isso. A necessidade que o homem hoje tem de se auto provar para fora. Ou seja, eu não me sustento com o que eu sou internamente. Eu tenho que me sustentar com o que eu tenho. Exatamente. Então, é o que eu tenho de posse ou o que eu tenho para que os outros me enxergam. É, e uma sociedade. Ou pior ainda, o que os outros me dizem que eu tenho que ser. Ou ter. E uma sociedade complexa, né? O reducionismo que os caras usam, às vezes, na maneira de explicar ou para fazer campanha e tal, é incrível, porque a sociedade é complexa, né? É muito complexa. É um troço assim, imagina se já era complexa na antiguidade, hoje, né? A complexidade do troço. Então, o cara divide, ah, isso aqui é isso, isso é isso. Não, pelo amor de Deus, cara. Se tu andar do centro da cidade, passar por um bairro de classe média alta e descer para uma favela, vai marcando ali para te ver os níveis que tu tem, né? E conhecimento, ele não trabalha proporcionalmente à classe econômica. Sim. Conhecimento, tu vai encontrar, às vezes, um cara lá na quebrada, tu vai encontrar um cara, puta merda, esse cara ali, esse cara se informa, esse cara tem uma opinião formal. Conhecimento, a gente encontra com a gente que nem tu. É, não, não é isso. Sabe, é uma opção de vida, claro, tu tem que trocar. Quando eu me meti nisso aí, eu tinha que trocar. Não funciona, não funciona, não existe aquela coisa, ah, depois tu vai adquirir, aquela, o cara me conhecer como pintor não significa que eu tenha que ser bem de grana. Não é proporcional, claro, que nem um jogador de futebol, o cara cresce e cresce o valor. Então, tu vai ver o Mozart, o Mozart foi enterrado como indigente e a música do cara estava, na época, havendo sucesso na Europa toda. Era a partitura que mais vendia. E a coisa era inversa, não é? Ele, o cara, em função da, do, dele ser uma pessoa difícil também, ele era um cara que estava, o Rembrandt estava na indigência. Sim. Passou de ser o cara mais rico de antes. Foi na indigência. Quando ele começou a optar em falar mais interiormente e menos de maneira decorativa. Então, o que acontece? Cria aquela situação inversa. mas é a escolha, né? Tu sai do fluxo, não que trabalhe no contra-fluxo, mas trabalha na individualidade, na singularidade. É, exatamente. E essa singularidade, a meu ver, é onde está toda a diferença. Eu acredito muito no, e acho que esse é o nosso papel e um dos grandes objetivos talvez que a gente tem aqui para trazer para o nosso público aqui da frente que eles enxerguem que a gente pode ser, ser o que a gente quer, ser coerente e único ao mesmo tempo sincero para conosco, para com os nossos princípios, para todas as nossas compreensões e colocar a nossa vida ao nosso, ao nosso prazer, a gente controlar, entre aspas, né? A nossa vida e não se balizar pelo fora, né? E de maneira tranquila, né? Porque não existe uma batalha em cima disso, né? A coisa vai sendo feita, digamos, a nossa escolha vai sendo, vai sendo dentro da, dentro da nossa escolha, tu vai ter que te adaptar de uma maneira tranquila, pacífica, né? Mas é uma coisa, como eu digo, a sociedade tem escolhas, embora hoje, né? Um mundo bem diferente, ela se torne difícil, né? Tito, quer dizer, até até, eu sempre bato muito na ideia, por exemplo, assim, quando eu tive que escolher uma profissão, né? Quer dizer, chega uma época que tu faz aqueles testes, fazia os testes vocacionais, eu estava com 15 anos, 16 anos, tu fazia teste vocacional. Então, daí tu entrava numa, assim, o que que eu quero ser com 15, 16 anos? Ah, hoje o cara está com 30, ele ainda não decidiu, né? Ou está mudando. Ou está mudando. O cara fez toda uma construção aqui, abandonou e vai para lá. Mas, daí tu não tinha a mínima ideia, tu entrava na escolha romântica, quando a gente é novo, isso que é o bonito, a juventude é um barco, porque a escolha é romântica, né? Ela começa a se tornar mais concreta, mais real após uma determinada idade, né? Daí tu casa, né? Quando tu fica pai, né? Aí o mundo se torna uma coisa mais densa, né? Uma coisa mais... E ali é que tu vai ver o resultado da tua escolha, né? A tua escolha vai ser vista ali, né? Que é quando tu realmente diz assim, olha, eu entrei no barco meu agora, né? É que nem dizia o Van Gogh, né? Essa escolha, ela é como se tu estivesse num barco e tu fez a escolha, a ilha está lá, mas tu está com um mar tormentoso, te joga, te joga e vai para lá. É opção. Agora ou tu faz isso ou tu muda tudo, né? Ou tu muda tudo, exatamente. Ou tu não vai, né? E que não é pecado. Não? Não, é pecado. Porque a pessoa não tem aquela obrigação do heroísmo, entende? Eu acho que é uma das coisas, assim, que a pessoa não deve levar em conta é aquela coisa, assim, heróica. Ah, eu... Não, é forçado. A vida tem que ser suave, né? Claro. A vida... A gente tem que fazê-la, embora não seja fácil, né? Em todas as situações, por exemplo, ele torna uma coisa soft, assim, né? Tu tem estresse em tudo. Sim. Tu tem estresse em cada desafio. Parece mentira, Zé. O próprio trabalho que te dá prazer também tem um estresse. Né? Isso acompanha. O segredo, a coisa mais difícil é tu... Né? Tu contornar, tu equilibrar isso, né? Tu manter essa coisa sob equilíbrio. Às vezes foge do teu controle, tu vai mais pro lado estressante da coisa, né? E às vezes tu vai pro puro prazer, quando tu atinge aquele estado de plenitude, assim, tu executar um troço e ter muito prazer naquilo e depois terminar e dizer assim, puta, eu não sei como é que eu fiz esse troço. Isso é a coisa mais bacana que tem. Não sei como é que eu fiz isso, sabe? Não sei como é que eu fiz. Eu sei que eu fiz. Eu sei que eu fiz o tempo que eu fiz. Eu sei que eu fiz isso, sabe? Eu sei que eu fiz o tempo que eu fiz. Obrigado.